Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso, Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, é isso aí moçada, éramos o BDM, se você é novo no canal, começamos como Bastidores da Mecânica 4x4, mas por motivo de forças inconvenientes, esse nome já está sendo usado, a sigla BDM, resolvemos mudar para BDA, Bastidores da Águia 4x4, beleza moçada? Uma oficina especializada na manutenção das caminhonetes brutas deste nosso Brasil varonil, ainda mais aqui na região norte do Mato Grosso e sul do Pará, onde nós estamos atuando há 18 anos moçada, é isso aí, a Águia Automecânica tem 18 anos de existência. E agora o pessoal perguntou aí se não tinha S10 Pitbull aí nos comentários aí, o pessoal perguntou, para quem perguntou, olha aí, especial para você aí, S10 2011, nem sei mais do ano do ano dos caminhonetes aqui, aquela geração anterior, essa aqui moçada, é o tratorzinho dentro da fazenda, dá uma olhada como é que ela tá, moçada, chegou um cliente ali, eu vou atender e daqui a pouco a gente já mostra como é que tá a desboiada dessa revisão aí, beleza? Bora lá, aguarda aí, já volto, já voltamos, já voltamos. Olha só, moçada do BDA, olha a desboiada na revisão brutal da S10, que é a Mini Simples aqui ó, o pessoal falando, tem S10 aí? Tem aí ó, olha a desboiada aqui, essa dupla moçada, mestre Black, o muso, né? Misericórdia, e o Flash Neg, moçada, ó a classe do Flash Neg, a elegância, cortou o cabelo, ele vira as costas, moçada, ô vicia, eu faço o dia inteiro cantando vicia, e tá com saudade do vici, do menino chinês, aqui o menino chinês tá aqui moçada, vai sair de dia de férias, o Flash Neg não tá aguentando de saudade, meu Deus do céu. Como é que é, Viva? Passa lá no Dimas Godoy, ele falou. Aí, Diva. Aí, ó, desboiada na S10, dá uma olhada na parte traseira aqui. Netão, por que que se desboia tanto assim uma caminhonete? Moçada, dá uma olhada, tem que tirar o tanque fora. Tá vendo, vazamento de óleo diesel, trocar amortecedores, e olha aqui o chassi, como é que tá? Olha lá, o suporte do molinho, como é que faz isso aqui se não tirar fora? Fala pra mim, como é que nós vamos recuperar aqui o berço da bucha sem tirar fora o molinho? Ah, o Zé Baixinho, ele consegue aqui mexer, é, tá bom, Zé Baixinho, vai lá na sua oficina, vai lá. Beleza? Aqui nós desboia. E aqui ela, ela foi um 4x4 um dia, mas aproveitaram pra... Moçada, a regra é clara. Ligação recebida, gravação interrompida. Eu estava mostrando pra vocês aqui o pivô, moçada, aí chegou uma ligação, vamos voltar. Moçada, vocês já viram uma folga de pivô como essa aqui? Dá uma olhada na folga desse pivô, olha. Deixa eu ficar aqui, ó. Tudo isso... Imagina o barulho que estava isso aqui, moçada. Então aqui nessa desbulhada nossa aqui na águia automecânica, vamos fazer uma geral. Como eu estava explicando, essa caminhonete foi removida da tração dela, de tanto dar problema, por cima, esse cliente optou em tirar a tração, ele não conseguiu, não conseguiu mais arrumar a tração, ele foi e tirou fora. Então vai ser feita uma desbulhada. Quando você remove uma tração do carro 4x4, moçada, tem que deixar a almocinética aqui, tá vendo? Porque senão fica entrando terra no cubo. Quando o carro é 4x2 de fábrica, tem aquele tampão que vocês já viram, em caminhonete 4x2, já mostrei pra vocês. Quando você remove a tração, tem que deixar a almocinética no lugar, se não estraga. Então vocês estão vendo aí, ó, borteador ruim, pivô, bandeja, bucha, tudo. Esse aqui, ó, a bandeja está no chão, a bandeja aqui também foi para o espaço, ó. Olha a bandejinha, ó. Aqui estragou a bucha da bandeja. Ela estragou a bandeja, até a bucha ainda está boa, ó. A bucha nem formou tanto, mas a, ó. Então nesse caso aqui, é uma bandeja nova, pivô também, ó. Pivô também, já foi para o espaço. Na traseira já mostrei pra vocês. Aqui está a carcaça traseira na sala de justiça. A gente vai desbulhar, vai remover esse tanque fora, para reparar vazamento. Tirar tudo fora, ó. Dá uma geral, moçada, nesse carro. Olha aqui o berço da... As buchas lá, ó. Vamos ter que refazer aqui, moçada. Olha o buracão que ficou aí no chassi. Dá uma olhada aí, ó. Vamos ter que refazer esse aqui, ó. Colocar um tubo. Não sei o que vamos fazer. Olha esse lado aqui também, ó. Olha o tanto que subiu aqui, ó. Vamos ter que refazer esse berço do suporte aqui. Aqui também, ó. Mas é isso aí, moçada. Netão, por que que não lavou esse carro, moçada? Esse carro está sendo... Não funciona. Esse carro chegou no guincho aqui, isso tem que funcionar. Não tem jeito. Essa caminhonete aqui está... Veio praticamente fazer um socorro nela. Beleza? Então, aí, ó. S10, modelo pitbull. O pessoal pediu. Ou perguntou. Tá aí, ó, moçada. Revisão brutal. Essa aqui é brutônica, né? É brutal com atômica. Bora lá. Revisão mais que brutal. S10zinha, moçada. Modelo chamado pitbull. Motor MWM. Olha aí. Flash Negra está fazendo... Está refazendo aqui a parte do... Do chassi aqui, moçada. Soldando. Lixando. Dá uma olhada aí, moçada. Que beleza, hein? Olha isso. Esse é o Flash Negra. Ele está aqui na sala de justiça, moçada. Enquanto isso, na sala de justiça. Esse Flash Negra é demais, dá conta. Vamos trocar todas essas buchas aí, ó. Até que a bucha não está boa, moçada. Olha só. A bucha está boa. Não está ruim, não. Aquelas não estão ruins, ó. Isso aqui está ruim. Está vendo? Não dá para ver no barro, mas aquela está ruim, ó. Estourada. Vamos trocar isso aí. Então, isso aí, ó. Revisão mais que brutal. Nessa S10. Moçada do BDA 4x4. O seu canal de manutenção de caminhonetes. Moçada, dá uma olhada como é que ficou aqui. A arena do Flash Negra contra a S10. Dá uma olhada, moçada. A arena. Netão, mas lava a caminhonete. Moçada, essa caminhonete não funcionava. Chegou puxada aqui, moçada. Beleza? Positivo? Agora, olha o serviço que o Flash Negra fez de recuperação do suporte da bucha, moçada. Não. Olha o capricho, moçada. Isso aqui. Olha aí. Olha o capricho, moçada. Olha essa solda, moçada. Escamadinha. Dá uma olhada. Um suporte novo lá de cá. Outro suporte novo aqui. Tá vendo aí, ó? Do outro lado também, moçada. Olha aqui, ó. Olha que beleza, moçada. Agora é pra aguentar. Mas vamos ver se não é que consegue aguentar essa chapona aí. Chapona é quase o dobro da chapa do chassis. Vamos ver se aguenta agora, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha, moçada. Claro, aqui, moçada, tem tudo. Ah, lembra que tinha um buraco aqui? Lembra que tinha um buraco bem aqui assim, ó, no começo do vídeo? Então, ó. Soldou um pedaço de chapa. Colocou aqui. Soldou. Ponteou. Do lado de cá também, ó. Aqui não precisou. Aqui só remendou. Aqui tava inteiro ainda. Beleza, moçada? Ó, aqui também tampou o buraco, ó. Cortou o pedaço de chapa. Colocou aí, fechou. Então é isso aí, moçada. Moçada, o dia inteiro pra fazer isso aqui, moçada. O dia inteiro pra nós fazer essa... Essa... Esse serviço. Mas tá aí, ó. Máquina de solda, lixadeira, extensão, final do expediente. Olha como é que fica, moçada. Eu falei, não, deixa assim. Eu falei pro Renan, ele tava arrumando. Eu falei, não, deixa assim. Eu vou mostrar pra... Pra galera, pessoal. Vou mostrar pra moçada. Como é que fica aqui, ó. Final do expediente. Como é que ficou aqui o... O serviço. Mas tá pronto, moçada. Flash negarro na orelha. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. E deixou pronto. Vamos lá agora. Moçada do BDA 4x4. Olha aí a revisão brutal. Nessa caminhonetinha aqui na S10, você sabe? Olha quem tá agarrado na orelha dela. Ele mesmo, você sabe? O muso das multidões. O... E o... 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 Messia Mestre Black. Messia, firme no propósito, hein, Messia? Tamo aí. Vamos que vamos. Moçada. A carcaça voltou pro lugar Aqui tá o suporte Que foi feito o novo Pra tampar aquele buraco, tá vendo aí Pintamos aqui Ali a mesma coisa O suporte novo Amortecedores novos Tiramos a tampa do diferencial traseira E trocamos o óleo Tá vendo O cardan foi mexido, o cardan chegou Foi pra cardanzeira Fazer balanceamento, tava torto A regra é clara Gravação recebida Galerais, ligação recebida Gravação interrompida Muito bem, moçada Cardan foi revisado no lugar O pessoal O Gustavo se vindo e falou S10 que era muito chassi Mais um chassi quebrado de S10 Soldamos aqui E aqui, e ali Quebrado de chassi Tava solto isso aqui pra baixo, moçada Pivô foi colocado novo Vocês viram a folga Como é que tava esse pivô Amortecedores Pivô Do outro lado aqui também Aqui trocou terminal Pivô superior Pivô superior Pivô inferior Amortecedor Aquele talento, moçada Essa caminhada tá andando num banhado Tá vendo? Tá andando num lugar assim Mas vendo tipo uma plantação de arroz Assim, ó Ó como é que tá cromado aqui embaixo Tá vendo aí? Ficou até bonito, ó Tá até bonito esse chassi dela Dá uma olhada como é que tá cromado, moçada Vai passando aquele banhado aqui, ó Arranca toda a tinta, ó E deixa aparecendo a sinox Tá vendo? Mais uma solda aqui, ó Quebrado essa travessinha Olha aqui Foi, vai pulindo Vai limpando tudo, olha aí, ó Fica tudo até bonito, ó Pra se ver O cromado aqui E agora estamos trocando o tanque dela, moçada O tanque também apresentou Tá podre o tanque que tava nela aí Aquele tanque tava com vazamento Vamos colocar um tanque novo agora Esse tanque de plástico aí Esse tanque de plástico, moçada É um tanque aí meio Sei lá Meio doidão Meio Sei lá Sem comentários Então é isso, moçada A revisão brutal aqui dessa ideiazinha Não foi completar essa ainda, moçada Porque o dono dela falou Não, vamos fazer só o basicão pra rodar ainda E aí a gente tá fazendo O que ele mandou E com insistência ainda Mas tá bom Tá um messi agarrado, moçada Na orelha A pastilhas Nova também Pastilha nova É isso aí Aí moçada A S10 do Apocalipse A gente tava vendo um nome pra ela aqui Tava entre Frankenstein Cheirosa e Malévola O que vocês acham que combina com essa S10 aí Fala aí nos comentários aí Cheirosa, Frankenstein ou Malévola Olha aqui os restos mortais Inicia Mestre Breck Agarrou na orelha E só largou agora Enquanto isso Na sala de justiça E aqui ele tá na sala de justiça Olha aqui ó Já viram óleo azul moçada Já viu óleo azul Pois é Olha o best back aqui ó Óleo azul É o óleo original do da câmbio tração dessa caminhete aí ó Todo estiloso hein Óleo azul moçada A gente colocou o original desse crambei É isso aí Olha Olha na mangueira aqui ó Vi lá de longe Fala de roda Olha o óleo azul Tá lá e óleo azul Tá uma piscadinha Olha o Marco Antônio da Rádio Lucas aí Daqui a pouco você vai falar no vídeo Só que a menina é o Marco Antônio Vamos Olha lá moçada Ele tá falando do muso Aquele meme dele na SW4 Aquele meme foi feito sem querer Sem querer Agora derrame de volta ali Vamos mostrar pro pessoal O óleo passando ali Ó moçada Você vai derrubar aqui pra vocês verem Olha Olha azulzinho Olha É até bonito esse óleo Deixa eu ver a garrafa dele Aí moçada Óleo azul Óleo original Da S10 Da transmissão da S10 É óleo item mesmo né Olha ele aqui moçada Esse cidadão aqui ó Óleo original para caixas de câmbio Um litro Vamos ver qual é a especificação desse óleo Olha lá Sai 80W90 Durabilidade Caixa de câmbio Ionleve 250 Aqui as aplicações da caixa de câmbio né Óleo mineral e aditivos Com certeza ele vai ser GL4 Produzido por chevron brasil lubrificantes ó Aí a Ito coloca o nome dela no No produto É 80W90 como a gente já viu aqui Óleo original para caixas de câmbio Então Bom não tá aqui Eu vou ter que pegar uma técnica mais apurada moçada Que eu não tô vendo Se ele é GL4 Mas ele é GL4 Para câmbio é GL4 É isso aí moçada Óleo azulzinho Da Malévola Ou Frankenstein Ou Cheirosa Fala aí nos comentários Moçada do BDA 4x4 Olha aí a revisão brutal da S10 Pronta 4 amortecedores Bandejas Pivô E o mais importante Foi aquela solda No chassi traseiro aqui Moçada Dan foi revisado Tanque trocado Enfim Feito a verdadeira brutal zona aqui Neto Mas por que esse carro assim Ele tá tão estrunchado Moçada Moçada desse carro aqui Ele dá assistência dentro da fazenda Ele não vem pra cidade Ele vem pra cidade uma vez por ano Ele vem uma vez por ano na cidade Pra fazer serviço Esse serviço que você tá vendo aí Ele vem fazer a revisão aqui E volta pra fazenda Vem, vai fazer a revisão Volta pra fazenda Ele fica lá na fazenda Entendeu? É como se fosse um tratorzinho Esse carro aí A vantagem de dar uma caminhonete dessa Na fazenda É agilidade e velocidade Que é muito mais rápido que um trator Então pra você fazer o corre dentro da fazenda Bem mais rápido Então é por isso que ele é assim Desajeitadão Mas Tá valendo Beleza moçada? Olha a foto O Oscar de melhor fotografia Para o BDA 4x4 Moçada eu gostei dessa bandeira do Brasil aí Que ideia boa que eu tive O eletricista vai e me coloca uma calha em cima da minha bandeira O eletricista A gente botou um defletor aqui Pra iluminar Em dias de nublado Enfim Fica escuro aqui nesse canto A gente botou aqui o defletor ali O defletor aqui Mas se não é problema Vou pintar aquela haste de verde Então moçada Eita Tô com o boné da Toyota Deixa eu fazer assim Se não Vou fazer assim agora Pronto Só hoje Só hoje Só hoje Portanto moçada do BDA 4x4 Assim Nós encerramos mais um vídeo Do nosso canal preferido De caminhonetes do Youtube Bora lá E antes de encerrar Claro Não podemos ficar sem mensagem Se é de charme da gêmea Gente O cancionete está bombando Sem mais de 10 mil inscritos Então não esquece de dar o seu like Se inscrever no canal E deixar o sininho Deixa eu te abraço Tchau Não, meu coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço É muita melodia E aquele abraço 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 E aquele abraço